A gente tem prevista para acontecer agora uma apresentação da Ericsson, ela seria feita originalmente pelo Eduardo Ricotta, o presidente da empresa no Brasil, mas ele teve um imprevisto, algumas pessoas tiveram imprevistos por conta dessa situação que o país está enfrentando, e precisou se deslocar para São Paulo. Então, vamos ter como palestrante designado para fazer a apresentação por ele o Tiago Machado, que é diretor de assuntos governamentais e institucionais da Ericsson no Brasil. Então, eu gostaria de convidar o Tiago para vir ao palco, que é iniciar a sua apresentação, e em seguida a gente dá encaminhamento para as sessões. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Tiago Machado, sou diretor de assuntos institucionais da Ericsson. Como o Samuca explicou, o Ricotta infelizmente teve um problema, teve que voltar para São Paulo ontem, e pediu então que eu conduzisse essa conversa com vocês hoje, nesse último dia de painel Telebrasil. Esse dia e essa conversa nos permitem uma abordagem de temas que são tão profundos e tão importantes para o setor de telecomunicações, como esses que a gente vem discutindo nos últimos um dia e meio. A ótica da indústria, a ótica da competitividade da indústria, do setor de tecnologia, que ajuda na transformação, que ajuda na digitalização da sociedade, através da inovação, através do investimento, ela é fundamental e ela tem que ser compreendida como parte integrante de uma nova coleção de políticas setoriais, industriais, para o setor de telecomunicações, e essa transformação é fundamental para a maior competitividade da tecnologia no Brasil. Existe uma constatação de que a economia mundial cresceu nos últimos 50 anos a uma média de 3% ao ano. Isso faz com que nos últimos 30 anos a economia do mundo tenha dobrado de tamanho. No mesmo ritmo, a população, um pouco abaixo, mas em 2% de crescimento anual, também dobrou nos últimos, mais ou menos, nesse mesmo período. Até aproveitando que tivemos aqui uma apresentação da McKinsey no dia de ontem, um dado da McKinsey aponta que desses 3% de crescimento da economia, 1,8%, mais da metade, foi devido ao aumento da população. Então, quer dizer que o aumento da eficiência, da produtividade, da competitividade da economia, implicou em 1,2% de crescimento, enquanto o aumento da população trouxe esse adicional 1,8%. Quando a gente olha para frente, dados das Nações Unidas mostram para a gente que nos próximos 30, 50 anos, esse aumento populacional não vai se repetir. Não teremos o dobro de pessoas. Vamos atingir perto dos 11 bilhões de pessoas, que é pouco mais do que 50% do que temos hoje, em 2100. Então, se a população cresce menos, nós temos a expectativa de crescer aos mesmos 3% ao ano, na média do mundo e no Brasil, quem sabe mais, quando a gente olha para a perspectiva do Brasil, para os próximos anos a gente está perto desses 3%, e deveríamos estar próximos dos outros países, dos BRICS, dos países que crescem mais rápido no mundo, na faixa dos 4% ou mais ao ano. Então, se a gente tem a intenção de crescer a essas mesmas taxas no futuro, nós temos que encontrar maior produtividade na economia. Não haverá o dobro de fábricas, não haverá o dobro de pessoas, não haverá o dobro de produtos, mas sim o dobro de competitividade, o dobro de eficiência e de criação de valor a partir da tecnologia. A tecnologia é sabida, é muito sabida, que ela tem esse papel fundamental de indutor de competitividade e maior eficiência na economia. E é por essa ótica que a gente olha não só a conectividade, mas as plataformas e a digitalização de todas as indústrias. O Brasil hoje, ele é questionado em um painel na Organização Mundial do Comércio, a WTO, que inclusive vai ter a sua audiência final agora, no dia 19, 20 e 21 de junho, por políticas setoriais, sobretudo no setor da indústria eletrotrônica, a lei de informática, e no setor automobilístico. Essas políticas industriais são vistas por esse painel que foi aberto pela União Europeia e pelo Japão há três anos, como um certo fechamento de mercado, uma proteção da economia, do mercado brasileiro como um todo, e que criam regras que trariam um desequilíbrio entre produtos nacionais e importados. É importante a reflexão, no entanto, que a lei de informática teve um papel fundamental na instalação da indústria de alta tecnologia no Brasil. O Brasil hoje é o segundo país do mundo, depois da China, segundo dados da própria Abin, que mais tem empresas do setor de tecnologia fabricando produtos de bens finais de alto valor agregado. A Ericsson é um exemplo disso. Nós estamos no Brasil há 94 anos, esse ano, e a nossa fábrica, em São José dos Campos, está fazendo 63 anos de aniversário. É a fábrica mais antiga do mundo, em operação contínua da Ericsson. Então, isso mostra o quanto a indústria brasileira é competitiva e o quanto ela deve ainda ser mais competitiva no futuro. Mas, no entanto, é importante também fazermos a reflexão de que esse painel traz à luz uma política industrial que, de fato, é um retrato da realidade. O Brasil é um mercado fechado. Esse índice que vocês veem atrás, o Open Market Index, composto por algumas fontes acadêmicas e de mercado, ele coloca o Brasil na 69ª posição de abertura de mercado, à frente de alguns países como Bangladesh, Ingeria, Paquistão, Etiópia, Sudão e Venezuela. Todos os outros países, todos os outros 74 países analisados nesse estudo, têm uma economia mais aberta do que a nossa. Esse fechamento dessa economia, ele é um indutor do adensamento das cadeias produtivas, ele é um indutor da instalação das fábricas e desse desenvolvimento da indústria no Brasil, mas, por outro lado, é importante reconhecer que ele também é um indutor de ineficiência. Hoje, é importante que o Brasil come um passo importante para se inserir nas cadeias globais de valor. O que isso significa? Significa conseguir importar de maneira mais eficiente componentes eletrônicos, peças, tudo aquilo que é necessário para que se produza bens de alto valor agregado. Como os rádios prontos para 5G que nós produzimos em São José dos Campos. E, por outro lado, que se induza em forte movimento de exportação. O Brasil, hoje, é pouco mais de 2% da economia mundial. Então, se nós buscamos que o nosso mercado potencial seja 2% da economia mundial, como que a nossa indústria poderá ser mais do que 2% da economia mundial? Países como a China, países como outras potências que têm investido fortemente na industrialização, têm um olhar de que o seu mercado potencial é, fundamentalmente, 100% do mundo. Por que nós nos restringimos a 2%? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Na Ericsson, hoje, nós exportamos mais da metade da nossa produção e gostaríamos de conseguir fazê-lo muito mais. Mas, para isso, o Brasil precisa ser muito mais competitivo. O custo logístico, os custos burocrásticos e outros entrados que nós conhecemos bem são uma barreira para esse desenvolvimento. O segundo passo que o Brasil tem que dar na direção da sua competitividade industrial, que é indutora da digitalização e da tecnologia como um todo, está relacionado à inovação. O Brasil investe hoje 1,23% do seu PIB em R&D. Para a gente ter uma baliza, países como o Japão, a Coreia do Sul, a própria Suécia, de onde a Ericsson começou, investem em torno de 3,5% a 4% do seu PIB. Isso é três vezes mais investimento do que nós temos hoje. Quando nós olhamos a composição desse investimento no Brasil, fica em torno de meio a meio. Metade investimento público, metade investimento privado. Isso significa que ou nós aumentamos o investimento público, o que hoje certamente é um desafio, ou nós criamos condições para que exista investimento privado. Investimento privado em inovação, quando nós pensamos em tecnologia, ele cada vez mais acontece no espaço de software. empresas como a Ericsson, e não sei se falo por todas as empresas de tecnologia, mas certamente muitas, veem cada vez mais o valor do seu negócio sair de hardware e entrar no software. O mundo se transforma em um mundo onde a inovação é atraída pelo desenvolvimento de software. As cinco empresas mais valiosas do mundo, as cinco são empresas de software. Isso faz com que ou nós tracemos um horizonte para que se atraia o investimento em software no Brasil, para que se desenvolva software localmente, integrado ao mundo, não de maneira a proteger o mercado, mas se incentivando, que aí sim se produzem empregos, que se crie capacitação para esse segmento. E nós tenhamos um aumento desse percentual de inovação, ou realmente vai ser muito difícil crescer acima dos 2% a 3% que nós temos nos próximos anos. Um outro ângulo interessante disso é uma reflexão sobre a competitividade do Brasil. O Brasil é competitivo. A Ericsson tem centros de desenvolvimento em todo o mundo. Nós somos mais produtivos em desenvolvimento de software hoje no Brasil do que no Canadá ou na Alemanha. Nós temos bons profissionais, temos altíssima capacidade de gerar esse momento de inovação no Brasil, mas é importante que se induza, que se tenham políticas públicas que induzam esse movimento. Uma outra constatação é de que o mercado brasileiro ainda é muito fechado até para o si próprio. Então não é só o software que vem de fora. Hoje nós lutamos contra a dupla tributação do CMS e ISS no Brasil para produtos de software, que é um absurdo. As patentes que levam 14 anos para ser garantidas no mercado brasileiro é outra anomalia para a nossa economia. O terceiro passo, para além das cadeias globais de inovação, de valor, perdão, e do investimento em inovação com foco forte em software, é a questão setorial. Nós passamos bastante tempo no dia de ontem e hoje e por vários ângulos discutimos as questões setoriais. Por que é tão difícil obter retorno de capital no Brasil e por que não se destravam investimentos, por que não se criam incentivos para que exista uma demanda mais alta. A carga tributária no Brasil consome até 40% da conta de telefone, mas o que a gente não olha é que dos 50 e poucos que sobram, quando as operadoras fazem seus investimentos, infraestrutura, junto a empresas como a Ericsson e outras empresas do setor, outros 10% da conta viram também impostos. Viram ICMS, IPI, Fiscofins, impostos indiretos, impostos de importação no Brasil. Um produto eletrônico pode ter até 5, 10% do seu custo só de impostos de importação dos componentes que foram usados. Esse fechamento das cadeias de valor, essa não abertura do Brasil, ela se retrata aqui. Por outro lado, temos todas as outras políticas setoriais, que não vamos entrar nessa discussão detalhada, que são objeto dos pleitos maiores do setor. O FUST, a sua destinação para investimentos em infraestrutura, o PLC 79, que é tão importante para destravar esses investimentos no Brasil, a questão dos taxas, a questão do Fistel, para produtos de IoT, onde a receita é muito mais baixa para o terminal, o Fistel passa então a ser o impedidor dessa inovação. Todas essas questões são questões setoriais, mas que tem um papel fundamental de destravar o investimento na indústria no país. Então, a tecnologia, ela só será uma realidade se ela conseguir ser trazida para o mercado. A demanda, a demanda não para, a demanda por espectro, a demanda por rede, a demanda por capacidade, por cobertura, e os senhores conhecem muito bem essa realidade. O Ericsson Mobility Report 2017, no final de novembro de 2017, ele aponta que nós vamos sair de 7.7 exabytes por mês de tráfego de vídeo para 82 em 2023. Em cinco anos, nós vamos multiplicar por 11 a demanda, e isso é só vídeo. Então, a demanda por espectro é inexorável, a demanda por capacidade é inexorável, e isso faz com que ou tenhamos um horizonte claro de aumento da capacidade das redes com menor custo por megabyte trafegado, ou realmente teremos um checkmate nos próximos anos em termos de capacidade. O 5G, ele trará a digitalização de todas as verticais, será o principal motor da internet das coisas no futuro, mas ele começa antes, a demanda por 5G, a necessidade do 5G, ela começa na falta de capacidade que nós teremos no futuro, para a evolução do tráfego do modelo de negócios atual. Os leilões de espectro são intrinsecamente relacionados a isso. Então, como nós podemos ter um estímulo à demanda por tecnologia e pelo setor da indústria, se quando nós olhamos para o leilão de espectro de bandas baixas no Brasil, esse leilão esteve corrigido por PTT, corrigido por inflação, isso é um estudo da DSMA, um estudo muito interessante publicado no ano passado, quando esse leilão por bandas baixas no Brasil teve o dobro do custo de leilões comparáveis na Europa. Eu apontei aqui o Reino Unido, mas vocês conseguem ver que a gente tem Portugal, Áustria, Espanha, outros países, também nessa faixa intermediária, com espectro, a metade do custo do Brasil. Então, ou nós conseguimos, no futuro, criar leilões sem o viés arrecadatório, ou nós vamos, nos próximos anos, imobilizar dezenas de bilhões de reais em espectro que deveriam ser revestidos em investimento em infraestrutura para beneficiar a população brasileira. Com isso, essa construção da demanda tem que ser um alicerce fundamental de uma nova política industrial no Brasil, que somada à inserção nas cadeias globais de valor e somada a um estímulo forte, uma nova política de investimento em software que caracterize que a indústria é muito mais do que parte de sequestras, é que nós vamos conseguir atingir a verdadeira competitividade e um aumento na produtividade industrial. Senhores, muito obrigado pelo tempo para poder apresentar nossa visão hoje. Até logo. Muito obrigado, Thiago. Dando sequência, então, às nossas apresentações, gostaria de convidar o Luiz Tonisi, que é vice-presidente de Vendas e Operações da Nokia no Brasil. Tonisi, por gentileza, peço uma salva de palmas para ele. Bom dia ainda a todos e a todas, como diziam. Vou falar um pouquinho da NOC. Acho que esses dias a gente já teve várias apresentações falando do setor, o que o setor precisa. e eu vou tentar entrar um pouco mais no que nós podemos fazer para esse setor. São alguns pontos mais concretos e como a Nokia está se posicionando nesse sentido. Primeiro, vou falar um pouco da Nokia. Ontem, eu vi a palestra do meu colega Bruno junto com o Etevaldo e acho que 70% das perguntas dele eram falando de terminais. Perguntando para o Bruno, o que você tem de terminais e o que vocês vão fazer e por que a Nokia falhou. Eu vou dizer um pouco figuras de 2017 o que é a Nokia. A Nokia hoje é uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com terminais. Nós somos uma empresa de infraestrutura, software e serviço. Eu diria para vocês que nós temos parte dos terminais alguns acordos de licenciamento para o uso da marca, que isso está sendo feito por uma empresa na Finlândia. E é o máximo, vamos dizer assim, isso é o que toca a Nokia hoje na questão dos terminais. Todas aquelas patentes e o que ficou, vamos colocar assim, de restígio da Nokia com relação a terminais, hoje está sendo usada. Então, isso aqui é um pouco da história da Nokia. Vou aproveitar esse slide e contar um pouco da história da Nokia. A Nokia começou, como vocês podem ver, e foi comentado ontem, com uma empresa de polpa de madeira, borracha, entre outras coisas. depois teve a aquisição da Motorola, o plano de transformação da empresa, não só a Nokia passou, mas naquele mesmo momento outras empresas dos setores, a própria Alcatel, de onde eu, vamos dizer assim, sou oriundo da fusão da Nokia com a Alcatel, que aconteceu mais tarde. Ou seja, toda a transformação do setor. Depois teve a criação da Nokia Technology, teve a venda de devices, então, no ano ali, vocês podem ver, entre 2014 e 2015, a parte de devices já não fazia mais parte da Nokia, foi para a Microsoft. Teve a aquisição que eu acho que foi uma das aquisições mais importantes do mercado, que foi a compra da Nokia pela Alcatel, complementando totalmente a parte de portfólio. Acho que foi uma das primeiras aquisições dos setores que a gente viu que não tinha um overlap 100%, a Alcatel tinha um overlap pela parte do móvel como produto em alguns mercados onde a Alcatel estava, principalmente Estados Unidos, que é um mercado muito relevante, que a gente, todo mundo sabe, não só pelo tamanho do mercado, mas também pelo trend tecnológico, ele acaba sendo um líder, não um follower. A gente vê hoje a briga do 5G que está acontecendo entre China e Estados Unidos para ver quem vai ser o primeiro a desenvolver a parte de 5G e, como dito nos outros painéis, o 5G não é para a gente ter mais um giga de acesso, mas é o 5G são os novos modelos de caso, os use cases, a banda larga fixa via wireless, a internet das coisas e, principalmente, eu vou tocar aqui sobre a quarta revolução ou a revolução industrial e onde o 5G está conectado diretamente com esse nível de competitividade e o que significa a revolução industrial nesse sentido. A partir daí, a Nokia também começou uma aquisição de várias empresas, principalmente de software, vocês vão ver a aquisição de Gainspeed, uma empresa de software para a parte de operadores de TV a cabo, a aquisição de Winfings, que é uma empresa de health europeia, vocês podem ver esses produtos nas lojas da Apple hoje, principalmente para a parte de medicina que a gente está olhando e de IoT no futuro bem próximo, a aquisição da Deepfield, Deepfield eu também considero uma das melhores aquisições dos últimos tempos, é uma empresa de segurança, em segurança vai ser uma das coisas mais importantes que a gente vai ter nesse mundo novo, de bilhões de devices conectados, eu vi vários painéis e eu vi pouco se tocar na questão da segurança, hoje a gente vê que mesmo nas redes 4G, todos esses ataques de DOS, de malwares que a gente tem por aí, Deepfield, ele traz essa tecnologia embedded, está dentro dos produtos Nokia hoje, principalmente das redes IP, para que você tenha um nível não só de controle ou de você identificar o ataque, mas você também conseguir identificar como você resolve, fazer o tracking, de onde está vindo esse ataque e coisas desse tipo. Depois a gente teve a aquisição da Compitel, também é uma empresa de software, foi feito no ano passado, para a gente implementar o nosso portfólio de Nokia Software, a gente tem uma empresa dentro do grupo que chama Nokia Software, a gente acredita realmente que o software vai ser o carro-chefe de toda a parte de desenvolvimento e todas as coisas que vão ser desenvolvidas em cima das plataformas atuais que a gente tem, não falando de white box, que tudo no mundo vai ser white box, e eu vou falar um pouco da nossa estratégia que é pública com relação ao desenvolvimento, hoje a Nokia, junto com o Qualcomm e outros fornecedores, a gente é um dos maiores desenvolvedores de chipset próprio hoje, nossas famílias de produto, tanto IP, quanto ótico, quanto a própria 5G, a gente está desenvolvendo o chipset próprio, e você fala, para que você está desenvolvendo esse chipset próprio se a indústria toda está indo em um caminho de usar produto massivo e ter escala e usar um chipset diferente, exatamente para você ter a liberdade de desenvolvimento do software que você quer correr em cima dessas redes. E a gente acredita que a gente, fazendo esses co-desenvolvimentos, vai permitir a gente ter um leapfrog tecnológico em várias áreas com esse desenvolvimento de softwares que nós vamos estar colocando em cima dos nossos equipamentos. uma criação bastante importante ali, vocês podem notar que tem a criação da Nokia Shanghai Bell, por que existe a Nokia Shanghai Bell? É o único, nós somos o único fornecedor do mundo que tem participação do governo chinês e da própria China. Foi criada essa empresa que se chama Nokia Shanghai Bell, onde ela é mais ou menos 50-50 com relação ao governo chinês e a Nokia. E a gente tem os desenvolvimentos colocados e parte de R&D específicos para o mercado chinês e aí, obviamente, a gente extrapola isso para outros lugares no mundo onde essas tecnologias podem ser usadas. A gente acabou de comprar mais duas empresas também na parte de software. Isso tudo para dar uma ideia do que é a Nokia. Acho que a Nokia há muito tempo atrás o pessoal pensava que a Nokia tinha GSM, a Nokia tinha celular, alguma coisa de 3G, 4G. A Nokia hoje é muito mais que isso. A Nokia hoje está entre aí os dois maiores, vamos colocar assim, fornecedores de tecnologias no mundo nesse setor. Qual é a estratégia da Nokia? A estratégia da Nokia, eu vou tentar fazê-la de um ponto simples. Tudo que a gente tentar complicar a gente não entende. A estratégia da Nokia é a gente coloca redes futuras digitalizadas e convergentes. Seria o que a gente chama hoje do universo das telcos. todos nós aqui, operadores de telecomunicações e de dar conectividade. Por que a gente fala que o rede da futura é digitalizado e convergente? Primeiro que a gente não acredita que a rede vai ser uma rede onde você olha só o acesso, depois é uma rede que você olha só o transporte, depois é uma rede que você olha só o core, e aí você vai ter uma rede para cuidar da móvel, depois você vai ter uma rede para cuidar da fixa, depois você vai ter uma rede para cuidar da IoT. as redes vão ser até por uma questão que a gente falou de custo de bit trafegado, tudo isso, e o tipo de serviço, a rede vai ser única, ela vai ser uma rede de multisserviço, vai ser uma rede convergente, e o serviço que você vai querer dar sobre ela vai depender de cada operador. Lógico que ele vai ter um acesso móvel, ele pode ter na ponta um acesso em Gepom, em Fibra, ele pode ter um acesso com cabo, você vai ter um serviço de vídeo em cima de IPTV ou da própria Fibra, dependendo da estratégia de cada operador, você vai ter sua estratégia de IoT, mas os pontos centrais da rede, eles vão ser comuns. Então, a gente está pensando em uma arquitetura, porque a arquitetura do futuro, que eu vou colocar agora, quando a gente pensa em 5G, o 5G tem três uns, que são os três uns mais importantes do 5G. Um milhão de devices conectados por quilômetro quadrado, ou seja, aqui não é só conexão humana, nós estamos falando de conexão de machine to machine, o que a gente entende hoje por machine to machine e os IoTs da vida que vão estar conectados, um milissegundo, o segundo 1 é sobre um milissegundo, ou seja, a latência dessa rede, ela vai ter que ter um milissegundo para você dar os serviços, que a gente está tanto falando de competitividade, quarta revolução, mas todos esses serviços, eles requerem uma latência diferente de rede. e o terceiro 1 que é 1 gigabit por segundo de velocidade. Segundo ponto, operação do futuro. Operação do futuro, a gente conversou bastante ontem, eu gostei muito do painel sobre as TICs e a transformação, e eu queria falar um pouco dessa operação do futuro. Você imagina o seguinte, hoje todo mundo fala do call center, imagina a hora que você tiver o IoT, que você tiver 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de sensores colocados na rua, conexões máquinas-máquina, e você tiver que falar com o contact center. É inviável. Como é que vai ser a operação do futuro? Como é que a gente vai se estruturar para fazer essa operação, para receber essas novas tecnologias? Então, as novas operações que a gente está colocando, e vendo muito isso nos Estados Unidos, nos primeiros deployments, e a gente tem alguns trials, eu colocaria aqui no Brasil sobre essa parte de operação em futuro preditível e automatizada, é como é que a gente consegue fazer um zero touch nos contact centers? Como é que a gente consegue por software que aquele atendente seja atendido, e mais que isso, que tenha por trás disso ferramentas de machine learning para entender que um erro ocasionado com um assinante ou com um chipset ou com um device conectado de IoT, ele pode retroalimentar a rede e dizer para você o que pode acontecer com os demais assinantes se você prever as reações que o seu usuário ou com as suas máquinas, que aí, no caso, não vão ser mais só usuários humanos, podem ter. Então, a Nokia tem trabalhado com relação à Nokia Software, com todas as ferramentas de analytics, de operação. As redes, a gente fala muito que a rede hoje está na moda, todas as redes vão ser virtualizadas. Hoje, você vai nas maiores operadoras ou em qualquer operadora brasileira, você tem o pessoal de operação. Então, tem o hardware da Nokia, o hardware do X, do Y, do Z, cada um tem seu centro de operação e tem os seus técnicos dedicados. E quando você tiver tudo isso em um servidor rodando, você não sabe onde está acontecendo onde está a aplicação exatamente naquele momento. Como é que vai ser essa operação? Então, tudo isso, a gente está trabalhando, a gente tem umas iniciativas que a gente chama de SOC, e-SOC, Lean Operations, camadas de software de abstração para você conseguir agrupar todas essas informações que estão correndo da rede de forma virtualizada e você conseguir de forma coordenada fazer a gestão dessas operações. A gente está começando isso nos Estados Unidos, já tem duas operadoras americanas que a gente está começando com a parte de Lean Operations, mas eu acho fundamental, a gente fala muito da rede, mas a forma de a gente operar vai ser totalmente diferente da forma que a gente entende hoje nesse conceito do novo mundo de 5G e machine to machine e vamos falar assim internet das coisas de uma forma mais ampla. Depois a gente entra em uma terceira vertical que é a empresa do futuro. A gente vê que o modelo de 5G basicamente trabalha muito vertical. A gente falar que hoje a gente tem uma necessidade, que tem alguma aplicação, algum killer application que necessita um gigabit de transmissão, eu não vejo, sendo bem sincero, e olha que eu tenho todo o interesse do mundo de vender o 5G. Mas o 5G basicamente hoje os maiores casos de uso dele estão lançados na parte do B2B sobre esses novos mercados, e-health, esse mercado que a gente vê de educação, mercado de, ou seja, da quarta revolução industrial, de competitividade das indústrias, e de, principalmente, nos Estados Unidos, teve agora, as operadoras optaram por duas estratégias diferentes. Você vê que tem uma estratégia de uma empresa igual a Verizon, que comprou 28 milimetrical waves, que chamam, na frequência de 28 milimetrical waves para dar serviço de 5G, e você tem uma estratégia que você vê em Guatemala que está aplicando uma frequência de 600, como banda base de cobertura no país, e logo você tem frequências mais altas, 2.8, 2.3. O milimetrical wave, quando a gente olha nessa parte do 5G, é exatamente para a aplicação da banda larga fixa, desculpa, da banda larga móvel como serviço fixo. Então, é praticamente você está colocando uma célula dedicada naquela frequência que o raio de cobertura dela não vai passar de 100, 200, 300 metros, para atender dedicadamente a alguma indústria, algum setor, alguma área específica. Ou substituir mesmo, já tem contas de TCO, de como ficaria o TCO, se eu vou para uma cidade eu atendo ela 100% com fibra ou vou para uma cidade atendo ela com 5G para dar o mesmo serviço, já que, tanto em fixo como em móvel, eu vou conseguir dar um giga ou mais de velocidade com a latência muito parecida, ou seja, os serviços vão ser similares, vai correr vídeo em cima. Então, isso entra em uma discussão sobre adensamento, um pouco da dificuldade também da continentalidade de cada país, para ver como é que vai ser a estratégia de cada um. Então, a empresa do Futures Vertical, a gente vê as utilities, a gente vê o setor de health, o setor de government, o setor industrial e o setor bancário, principalmente a parte de banking também. A gente tem vários exemplos, inclusive um aqui no Brasil, onde a gente está, aquela internet que a gente conhecia, que colocava um IP dedicado para cada cliente. Hoje a gente tem um projeto que se chama SD-WAN, que é exatamente você usar a estrutura física que você tem hoje e correr por cima toda a parte virtualizada em IP, para todos os serviços de segurança, VPN, todos os senhores hoje nas operadoras vendem para os seus clientes B2B. Então, esse mundo está mudando, a empresa do futuro também, ela não vai estar olhando só a conectividade, ela vai estar olhando muitas outras coisas, a segurança vai ser um ponto importante. e a estratégia da Nokia está focada nesses três pontos, a rede, operar e como fazer esses adjacentes markets ou vertical markets serem incorporados dentro da nossa estratégia, porque eles vão ser um grande consumidor dessa tecnologia. Falando um pouco, acho que eu já toquei bastante tópicos aqui sobre a quarta revolução industrial e a forma como vivemos e trabalhamos, isso vai acabar mudando muito os nossos hábitos, a gente está colocando isso como quarta revolução industrial e até fazendo um paralelismo com o que significou o ganho de competitividade nas economias ao longo do tempo. Entre a primeira, ali que a gente tinha, foi a invenção, foi a mecanização, e aí entrou as primeiras máquinas de vapor e esse tipo de coisa, depois veio a eletricidade e aí se começou a ter o ganho de produção em massa com o advento da eletricidade, depois veio a entrada de TI na década de 70, onde toda a capacidade de processamento foi exponencialmente aumentada, com automação, a entrada dos computadores que revolucionaram o mercado, e agora a gente está falando da quarta revolução, que vai ser exatamente isso, a entrada da inteligência artificial, cloud, robótica e realidade virtual. Alguns estudos que estão sendo feitos nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, é um ganho de um trilhão de dólares que os Estados Unidos estão prevendo. Na verdade, não é ganho, é aumento. Ou seja, em cinco anos, os Estados Unidos estão prevendo um trilhão de dólares de aumento na economia dada a entrada de 5G no país. Isso são marcos representativos. E toda essa guerra comercial que a gente vê com outros países, ou mesmo, quando se fala da China, vem desse advento que é essa revolução que vai drivar quem vai ganhar competitividade ao longo prazo. Eu não vou entrar nessa parte de arquitetura, eu só quero passar uma mensagem aqui que, para mim, é de extrema importância. Quando a gente pensa em 5G, não é só ir lá hoje e trocar, falar, não, a minha base station ou o meu rádio é 5G Red. O nosso também é bonito e acho que todos na indústria estamos no mesmo patamar. Mas o conceito de arquitetura e o conceito de rede é totalmente diferente. E hoje poucas empresas no mundo têm um portfólio total para fazer essa transformação real do que a gente está falando no mundo 5G. Não é só trocar o acesso 5G. Eu diria que o 5G é a tecnologia mais fixa das móveis. A camada de transporte, inteligência, segurança, IP, ótica, automação, core, tudo isso vai ser fundamental para a entrada do 5G. 5G não é puramente um overlay. Primeira fase possível que seja, mas dependendo do serviço que você quer dar ao longo do tempo, ele vai requer uma mudança drástica de como a gente enxerga as redes hoje em dia. E a Nokia está jogando esse end-to-end e não só numa parte dessa estrutura. Vou falar um pouquinho da Nokia do Brasil. Um minuto, Samuel, eu sei que você já está me empurrando para fora. A Nokia do Brasil, a gente tem escritórios Rio, São Paulo e Curitiba. Sempre, a gente tem toda a parte de configuração, hubs, aqui em São Paulo. Temos dois centros de desenvolvimento, temos algumas coisas, um laboratório com a Oi, com a parte de IoT, desenvolvimentos com a PUC do Paraná. Produzimos aqui no Brasil todos os equipamentos 5G Red hoje. Hoje, o que a gente está mandando para a maioria dos nossos clientes são equipamentos 5G Red. E os marcos e as iniciativas principais da Nokia no Brasil, hoje, a gente tem orgulho de dizer que a gente está presente em todas as operadoras brasileiras. E não é com uma tecnologia só. A gente tem diversas tecnologias em todas as operadoras brasileiras. Investimentos em toda essa parte de software. A gente acredita que essa parte de operações vai ser extremamente importante para a gente mudar alguns paradigmas, abaixar o OPEX dos operadores, trazer um pouco de inteligência a mais também com a parte de Customer Experience, tudo isso vai estar integrado. Quando você consegue entender o que está acontecendo na operação e passar isso para o seu canal de venda de uma forma entregada, integrada, você consegue ter uma outra relação com o seu cliente. Nós somos líderes nessa parte de transporte no Brasil, IP, óptico, acesso fixo. Somos fornecedores de LTE hoje, tanto para Claro, OITIN, Algaro. E estamos com toda a parte de desenvolvimento laboratório e desenvolvimento de use cases, não só da tecnologia, mas de use cases que seriam aplicados hoje para o 5G no Brasil. Esse slide eu vou deixar aqui, que é um pouco do que foi falado essa semana, e eu vou terminar só com esse slide, que é o fator de desenvolvimento no Brasil. Eu falei da rede, falamos nesses dias sobre o ambiente propício para investimento, como vocês podem ver, a gente está falando de muita tecnologia e estamos falando de repensar várias coisas que vão requerer investimento, espectro, não tem, esse mundo não vai, existirá se a gente não falar do espectro, e tem que falar dele agora, e a nova política industrial e perspectiva do Brasil, que se a gente conseguir caminhar com esses quatro fatores juntos, a gente vai ter alguma chance, eu diria, ou muita chance de competir em uma escala global. Eu tenho uma filha de dois anos, a única coisa que eu desejo, não é que ela tenha um giga de conexão, é que ela, pelo menos, tenha a mesma chance que uma pessoa sentada na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia tenha para desenvolver o que ela queira fazer na vida dela, e a tecnologia, com certeza, será primordial para isso. Nós estamos falando disso aqui, de uma verdadeira inclusão e competitividade para o Brasil ter frente aos outros países do mundo. Obrigado. Muito obrigado, Tonise. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa programação. Eu gostaria de convidar, então, para fazer essa apresentação que vai trazer os subsídios e os elementos para o painel que a gente vai ter em seguida, sobre o caminho para a internet das coisas, convidaria o Stefano Nicoletti, que é diretor de políticas públicas da GSMA. Também vai fazer uma apresentação em inglês, tem tradução simultânea à disposição de vocês. Stefano, cadê? Está ali. Peço uma salva de palmas para ele. Palco e seu. aplausos. Aplausos. I am Policy Director for IOT and I would like to talk to you about our activities in IOT. My colleague Janine has already introduced our association. We represent basically all mobile operators in the world, 800 members, 300 vendors, and operators from the wider ecosystem. And we have been working in the IOT space for many, many years. So the program is aimed at, we say, mobilizing the Internet of Things. And this year we are focusing on three main pillars to do so. Firstly, we are looking into the mobile IOT program, which is basically connectivity. How to promote commercially licensed LPWA, low-power, wide-area connections on existing spectrum. Secondly, big data. And we have already talked about big data in the previous session. Thirdly, security or cyber security. And today I will focus mainly on the first and the third. But before that, I will give you a bit of an indication of what the market looks like from our perspective. It's a global perspective, and these are estimates from our intelligence department. They look at the total IOT connections from now, or actually better, from 2016 to 2025. You can see that there is an expectation of 25 billion connected devices. Against that, the actual cellular connection is only, in inverted comma, 3.1 billion, out of which 1.2 billion traditional cellular connectivity to G3G, 4G, and 1.9 billion low-power, wide-area. Low-power, wide-area on cellular network wasn't possible before 2017. So we expect this to be playing a very, very important role in this market. The other consideration that comes out from this slide is that, although the market is very wide, the role of our, let's say, we, as connectivity player, we have a relatively small market, if you want, in terms of 3 billion out of 25. Numbers are very important to inform policies, so it's important to look at them very carefully. I would, I've taken out from the presentation details on how connectivity should be looked at, because we may not have had the time, but I'm happy to, you know, to talk about it later, if you want. I think the other key point that comes out from these numbers is that the real business opportunity is outside connectivity. We, as a mobile industry, are connecting already in the range of 7 billion people for voice and data. So these numbers, consideration also that IoT is a relatively less rentable market for each single connectivity, means that the business opportunity for us is outside connectivity. And when we are looking at the breakdown for this number by region, we see that the key leaders are Asia Pacific, North America, Europe. with Latin America following, but with the risk of missing the opportunity, and with the risk that this gap is going to be increased by now, from now to 2025. So, we believe that government should intervene in this space now to make sure that this gap is not going to be widened over time. We know that Brazil has already established a plan for IoT. We think that it's important that this plan comes real and gets implemented as soon as possible. We have here, I decided that I will bring some examples of what IoT on traditional cellular connectivity is today. and then we will look at mobile IoT and security. A couple of examples, three examples actually. One from Far East, this is Taiwan. Tainan is the cultural capital of the island and is exposed to flood risk. So, one of our key members, Far Easton, is working with the local authorities to provide real-time monitoring of the infrastructure, the pumps and the rivers, to avoid and basically control the risk of flood. and this is done through a 4G connection and enables a better disaster response. Disaster response is a key area where IoT can really provide an important value for society. Another example, another operator, this is still from the Asia-Pacific region, Singapore. We have discussed in the previous session something very similar. Starhub, what they do, they use anonymized and it's important to stress anonymized mobile location data. They aggregate them, they analyze and they offer analytics to the city managers so that they can better plan infrastructure and the public services. We have heard the similar example from Team and Telefonica here in Brazil. So, I'm not saying anything particularly new on this. Third point, third example that I wanted to bring to you today again with the current technologies. This is from the US and I think there is a message behind that. This is AT&T in combination with General Electrics. They use a specific platform that General Electrics is doing in the area of IoT and the idea is to offer a street lighting service. So, basically convert the current lighting into smart lighting. But, I think the key point here is that when you offer this type of service you should use this as an opportunity to create a new platform. Look at how much stuff you can fit into a lighting pool today. It's not just a bulb. It's a camera. It's a microphone. is an environmental sensor, a Wi-Fi, Bluetooth. So, you're actually creating a platform to deliver a number of additional services monitoring pollution, in fact, in the US monitoring gunshots, monitoring traffic, etc. I think the key point here, the message for policy makers at city level is that when you launch a smart city service you should do that in such a way that you create a platform to add other services on top. Not just one but many services. I thought the good way of saying in this example is thinking beyond the bulb. But that's the current services. Looking at the future or actually the future is already in many circumstances but mobile IoT, what do I mean with this expression? I specifically refer to two technologies, NBIoT and LTM here on the right-hand side of this slide. These are technologies that enable licensed, low-power, wide area over existing spectrum. So, basically, our members can offer, on top of voice and data services, IoT connectivity using the same infrastructure, the same frequencies. Obviously, networks need to be appropriately upgraded but the, let's say, marginal cost of doing so is relatively limited. So, what are we saying here? We're actually offering to the market a solution that may be seen in competition with unlicensed low-power wide area, Sigfox or LoRa-1 solutions. But we believe we can offer the best of both worlds, if you want. On one side, the advantages of low-power wide area in terms of wide coverage, low battery consumption, simplicity of the module, and relatively low economic cost of the module. On the other side, the advantages of doing this service on top of cellular networks, which means greater security, a global network that is already deployed and it is harmonized, can take account of the roaming agreements that already exist across our operators, and ultimately a scalability or the simplicity of deployment. So it is a very strong proposition and in fact it got significant market traction. It started off in 2016 and many, many operators have already launched services in this. I've got a slide that shows better what is the geographic deployment of this. What is specifically for? mainly for applications such as utilities, logistics, industrial, smart cities, simple devices that are obviously staying outdoor and then transferring relatively low amount of data and are doing so in system that can be used that usually are outdoor and so mobility but the system itself is thought to be relatively static. there is not a continuous movement. So agriculture and environment, consumers, smart building, etc. As I was saying, significant market traction. As of today after 3GPP standardized the, well, let's say set the specification in mid-2016, we count over 40, in fact 48 commercial deployment of these technologies around the world. we are working obviously with our members in Latin America so that gap will be filled this year. We are counting over 50 operators around the world already deploying the technologies, over 90 modules already existing from 30 vendors and a significant number of open labs 35 around the world where our members can already test and deploy the services before they launch commercially. So there is an entire ecosystem that is actually developing very, very fast and is an extreme success. In this slide we are also representing whether the chosen technologies is LTE-M or MB-IOT you can see from the colors that LTE-M has got more of attraction in the US whereas MB-IOT more in Europe and Asia Pacific. There are some regions that have deployed both. One point on 5G because I thought this was really important. We see mobile IoT so these two technologies MB-IOT and LTE-M as one rung of the ladder that leads from 4G to 5G so a step towards that evolution. If you think 5G in the way it's being defined there is a classic triangle so massive IoT critical communications and enhanced mobile broadband this is the most typical definition of it. Mobile IoT can address indeed the massive IoT opportunities smart cities smart logistics and smart meeting as we said. And 3GPP will ensure that the specifications of these technologies will exist within the 5G specification. So I think the key point here is that IoT can be deployed now. 5G is a new evolution of the technology. IoT is a set of applications. We need to focus on what we can offer now particularly on the massive IoT front. And there is a guarantee that if you invest now, if you act now, the technology will be compatible with whatever definitions 5G will implement, 3GPPV will implement for 5G. And then I'm moving on to security. So the last part of my presentation, a couple of slides more. Security is the single most important factor of adoption for IoT, for consumer and small medium enterprises. Ask any analyst in the region or in the area and they will confirm this data. It's all about ensuring that a simple device which has usually from a technology perspective low complexity that has got low power because it's usually battery operated has got a long life cycle imagine a smart parking device that is implanted on the floor of the street and is due to stay there for 10 years so low battery power and also it's got to be it is physically accessible so consider all these characteristics and you have to ensure that fundamentally the device is 24-7 available connected to the network it can be identified with authentication mechanisms the privacy of the data that it exchanged is protected and that the device is the integrity is maintained so fundamentally it's not a trivial challenge and I would add that from a consumer perspective sometimes you don't have the incentive to buy a secure product maybe because you are planning it for a non-secure activity but one weak point on the network creates basically a negative externality for the others so basically it can be a single point of entry where the hacker will get into and will get into important system so that's basically the reason why as GSMA we have decided to intervene in this space and we have done so by capitalizing on our experience we believe and we pride ourselves that our system the SIEM system is probably one of the safest technologies that we have nowadays that guarantees security for our customers for the last 20 25 years with relatively low problem and we want to make sure that this expertise is transferred just beyond the connectivity it's not just about securing the connectivity it's guaranteeing the security end-to-end for the IoT service so and we use this also in front of policy makers and regulators because it may be that in some cases policies can deter innovation by over estimating the risk that security can pose we want to make sure that when government intervenes in this space they do so with an industry led approach a rational approach and a flexible one because there are many differences between IoT services there are some that are highly critical and some that aren't and obviously the security attached to these services needs to be proportional to the risk that they pose so we have deployed and we have prepared a number of guidelines that are available on our websites in many different languages unfortunately I cannot see Portuguese the principles and the guidelines for the three big blocks so the service provider the endpoints so basically the devices and the network operators finally a checklist that will help the implementation we are really focusing on this task to make sure that the industry wide uses these guidelines and where possible a policy maker will use it as a reference to inform that policy and I'm sorry for having gone a bit beyond the time but I would like to thank you very much for your attention thank you very much Stefan for to montar our table of discussion now I would like to invite the secretary of the political digital and thank you for salva of the palmas I would also the conselheiro of Anato Aníbal Diniz Conselheiro, por gentileza E vice-presidente também da agência Convidaria Ricardo Rivera Que é o diretor da área de ICT do BNDES Peço uma salva de palmas também para o Ricardo Representando as empresas A gente tem o Oscar Peterson Diretor executivo de assuntos regulatórios da Claro Brasil Oscar, por gentileza Também convido o Mauro Fukuda Que é diretor de estratégia, tecnologia e arquitetura de redes da Oi E para fazer a moderação desse painel A gente convidou o Francisco Soares Também conhecido como Jacomini Que é diretor da BINI Por gentileza, Chico, venha ao palco Peço uma salva de palmas Então, a gente... Eu vou dirigir algumas palavras aqui Algumas perguntas dos nossos debatedores Para tentar discutir alguns temas Que a gente está pretendendo A interessar nesse momento Eu vou... Eu acho que a gente está... Os caminhos da internet das coisas É uma coisa que a gente está realmente trilhando Várias coisas estão para acontecer Nós estamos vivendo aí a quarta onda Quarta onda da internet Começamos lá no passado com a internet simples Depois envolvendo mídias sociais Depois da internet das pessoas comunicando umas coisas E agora as coisas com as coisas E acho que várias políticas e questões técnicas Que a gente tem em direção desse momento Eu gostaria de começar aqui trazendo para o debate Uma questão regulatória e tributária Nesse novo ecossistema que a gente está vivendo agora Se a gente pensar que existe uma realidade regulatória Existe uma logística tributária também existente É sério que a gente tem que pensar Como é que essa logística tributária Que foi até agora Que foi utilizada até agora Se ela é ainda pertinente dentro desse ambiente De internet das coisas Então eu queria começar perguntando Então pedindo aqui ao secretário Thiago Da Secretaria de Políticas Digitais Do Ministério das Comunicações Que apresentasse um pouco Do que o governo federal está trazendo E quais são as propostas Que estariam endereçando essa mudança regulatória E a parte tributária também Dentro das novas políticas Que estariam vindo com a internet das coisas Talvez antecipar um pouco Algumas ações, algumas medidas Do Plano Nacional de IOT Que está para ser apresentado Acho que talvez no próximo mês Bom dia a todas e a todos os presentes aqui O Chico, na verdade, tinham pedido Para eu parar uma apresentação Eu preparei a apresentação Mas eu creio que pelo tempo Não vai ser conveniente a gente fazer A gente tem menos de meia hora Para atingir o teto Então eu vou ser bem mais direto E falar o que vocês esperam ouvir Eu não vou falar sobre todos os detalhes Porque levaria muito tempo E tem muita gente aqui Então eu vou tentar resumir A gente está fazendo nosso papel De agente provocador E o que a gente está propondo Através de um decreto E através de uma medida provisória É um sandbox regulatório para IOT E uma moratória tributária De pelo menos 10 anos Para a internet das coisas Já existe precedente para isso Foi feito nos Estados Unidos Entre 1995 e 2005 Não se podia taxar a internet Aliás, quando alguém fala Que propõe uma moratória tributária A internet das coisas por 10 anos A gente vai estar toda paludindo Você já devia começar assim Por favor Porque ou vocês não prestaram atenção Ou é algo que a gente veio parar por aqui Porque vai ter todo o tipo de desgaste A gente propõe isso dentro do governo É natural que haja desgaste Porque a gente vive um momento De desafio fiscal Então o nosso papel é de agente provocador Quem pode fazer isso acontecer de fato É o trabalho político A pressão política E nesse sentido o Sindicato Brasil Já faz um trabalho fantástico Então precisa apertar um pouco mais O torniquete nisso E ter de fato um papel com o governo E principalmente com os órgãos financeiros Para mostrar que a curva de Laffer funciona E que quanto menos tributo A gente vai ter mais produção O BNDES financiou um estudo Que foi feito pelo McKinsey E o Pereira Neto O secretário Pereira Neto E a gente teve a oportunidade De liderar esse processo junto com o BNDES E o estudo diz o seguinte Tem uma previsão De que a internet das coisas Isso pode alavancar de 8 a 200 bilhões de dólares Em investimento De 8 a 200 bilhões Não é nenhuma previsão Eu sem ler documento nenhum Eu poderia dizer Amanhã vai ter investimento de zero a um trilhão Então Mas por que eles estão certos? Eles estão certos por quê? Vai depender de ambiente regulatório Vai depender de viabilidade econômica Vai depender de preparo tecnológico De cibersegurança Então todos esses pontos Nós estamos discutindo Todos esses pontos Nós estamos provocando Vai depender, por exemplo De uma política de dados Então o que a gente propõe é Internet das coisas É um outro bicho Internet das coisas Não deve ser confundido Com serviço de valor agregado Internet das coisas Não deve ser confundido Porque se trata de uma infraestrutura Sobre a qual os serviços são construídos Não deve ser confundido Com coisas mais inteligentes Porque não se trata Só de coisas mais inteligentes Se trata de criar uma infraestrutura Onde a comunicação consiga atingir Uma velocidade E que permita o uso Desde que responsável Mas o uso de dados Para elaborar novos modelos de negócios Para achar novas soluções Que vai nos entregar coisas Que nós não estamos nem preparados Então, só para encerrar Porque eu falei Tem que ser rápido Porque a gente tem pouco tempo No dia 21 de março A gente lançou A estratégia brasileira De transformação digital O Plano Nacional de Internet das coisas É um dos produtos Que a gente prevê Não vai ser criado um grupo De trabalho específico para isso Porque a gente está direcionando Para a Câmara de IoT Que já existe E que, inclusive, aqui é a Anatel O Sindicato Brasil Fazem parte como instituições E o nosso plano Hoje O deadline Alto imposto pela Cepod Para entregar esse plano Para que ele já esteja na rua É de três meses E ele não vem só com um pedaço de papel Ele vem com uma sinalização muito forte do governo De que as empresas podem acreditar e investir Então, nós estamos preparando também Linhas bem ousadas de financiamento Para que as empresas possam desenvolver Devices e plataformas em IoT Então, a gente está muito empolgado A gente espera avançar muito com isso E que a gente tem certeza que em breve Vocês vão ouvir mais A gente vai poder falar com mais tempo sobre isso Vamos fazer uma perguntinha Já Complementando aí Nessas fontes de financiamento As fontes de recursos Estão previstos também Recursos a fundo perdido A fundo perdido Eu vou deixar o Ribeira falar Porque eles têm uma boa notícia para dar Mas, assim Não, não é, Chico? A gente está no momento de Desafio fiscal Falar em recurso perdido Para incentivar A iniciativa privada No momento em que a gente enfrenta Questionamento na OMC E tudo Não seria necessariamente Algo responsável O que a gente pode E vai fazer É utilizando os instrumentos legais Que já existem Utilizando os fundos E as suas previsões De utilização já existentes Inclusive com aquelas taxas Que não são subsidiadas Porque não se trata De usar mais dinheiro público Para subsidiar uma atividade Mas que são taxas Que já tinham sido previstas anteriormente Então, vai estar dentro da regra Então, são taxas Que vão estar muito abaixo Do que você encontraria Em qualquer atividade financeira existente Mas, a fundo perdido Não é o momento Para a gente pensar nisso Ok Bom, tentei Bem, eu queria dirigir agora Seguindo nesse mesmo tema Passar para o conselheiro Aníbal A gente sabe que o plano estrutural De redes e telecomunicações PERT Foi trazido para a última reunião Do conselho diretor da Anatel Foi discutido O senhor é o conselheiro relator Desse tema E eu queria que o senhor falasse um pouco Sobre esse tema Como é que isso vai ajudar No desenvolvimento da internet Das coisas no país Obrigado, Chico A gente precisa tentar responder as questões Olhando para o conjunto da ópera Internet das coisas Precisa superar dois obstáculos no Brasil E os dois atores capazes de darem resposta Para esses dois entraves Estão aqui presentes O governo e a iniciativa privada Nós precisamos resolver o problema da infraestrutura Porque senão o Brasil não vai estar em condição De dar conectividade Para todos esses milhões de devices se comunicarem E o Brasil precisa resolver o problema da taxação Porque se a gente não tiver uma resposta tributária Com certeza a gente vai ter problemas para superar Aliás, para adequar o Brasil Para preparar o Brasil Para receber todas as novidades que virão Com a tecnologia 5G e a internet das coisas O nosso plano estrutural de rede de telecomunicações E aí eu não vou conseguir também, Tiago Teria muitos detalhes a serem apresentados E eu não vou conseguir apresentar todos Então fica uma recomendação aí Para todos os operadores do setor É fundamental que a gente conheça O que é o plano estrutural de rede de telecomunicações O PERT Cujo voto eu apresentei Na última reunião do Conselho Diretor E já está disponível Ele é público Então por isso eu posso já externar a todos Quais são os meus convencimentos postos ali Nesse voto Ele traz uma análise aprofundada De qual é a infraestrutura existente hoje no Brasil Quais são os nossos gaps de conectividade Quais são os nossos gaps de infraestrutura Quais as regiões que mais padecem Com a ausência de infraestrutura E quais projetos aí são apontados Numa linha de seis projetos estratégicos Que devem ser direcionados Por que esses projetos? Porque qualquer saldo que a gente venha a ter Seja do PGMU Seja da possível migração Da concessão para autorização Com o sucesso do PL79 Que a gente está aguardando Seja saldo de comercialização E renovação de radiofrequência E fundamentalmente Sejam recursos dos fundos Que a gente também traz uma resposta para isso Já tem, digamos assim Um depositário Que é o plano estrutural de rede de telecomunicações Que a gente propõe E está em absoluta sintonia Com a preocupação do MCTIC No sentido de que esse seja O direcionador das políticas públicas Conversamos com o ministro Kassab Conversamos com o secretário André E estamos bastante afinados nesse sentido Então o PERT Ele traz essa parte estrutural E aponta os caminhos dos projetos E aí ele faz a equação Que todo o plano precisa ter De onde vem o dinheiro? Ele precisa de dinheiro para ser executado E aí eu quero aqui fazer um reconhecimento Ao setor representado pelos operadores Nós temos um investimento anual Aproximado de 30 bilhões pelo setor privado Então a parte da lei geral de telecomunicações Que diz respeito à competição Está sendo cumprida pelo setor privado Agora resta o Estado brasileiro Dar a sua parte de resposta Com o destravamento dos fundos Porque a gente precisa fazer a universalização Mesmo com todo esse investimento Nós estamos hoje com 51 milhões De desconectados no Brasil E todos esses aspectos Município a município Região por região Estão detalhadamente apontados no PERT E apontando quais caminhos A gente deve seguir para superar esse gap E aí qual é a grande novidade Que complementa o PERT É porque nós fizemos, Tiago E esse trabalho absolutamente coordenado Nós fizemos um levantamento De todos os projetos de lei Que estão em tramitação hoje no Congresso Nacional Sendo 61 na Câmara E 19 no Senado Federal No que diz respeito ao destravamento do Fuste Todos eles muito bem intencionados Ideias muito boas Mas sempre fragmentadas E nós entendemos que nós só vamos resolver esse problema Se tiver uma proposta estratégica Com um projeto de lei De atribuição privativa do Presidente da República Que possa congregar todos esses esforços E a gente dá uma resposta em relação A atualização da LGT no que diz respeito ao Fuste A atualização da própria lei do Fuste A atualização da lei do Fistel E a atualização do Programa Brasil Maior Que também a gente vai ter que dar resposta Em relação às estações terrenas de satélite Receptoras de satélite Porque elas não podem continuar pagando 10 vezes mais Para serem habilitadas em relação a um dispositivo móvel E no que diz respeito a essas mudanças Que nós estamos propondo no nosso Antiprojeto de lei É uma minuta de antiprojeto Que a gente está fornecendo ao MCTIC A ideia é A gente reduzir o Fistel Ao necessário para o funcionamento da Anatel E que a gente possa ter todos os recursos Direcionados para o Fuste E aí todas as providências tomadas No sentido de fazer com que o Fuste Seja destravado Para isso a gente precisa De imediato tirá-lo do capítulo Um da LGT Que diz respeito à universalização E levaram para o capítulo 3 Que coloca nas disposições gerais De maneira que possa ser investido Tanto no regime público Quanto no regime privado Outra informação importante Criando um comitê gestor para o fundo De tal maneira que a gente possa envolver Cinco ministérios Sob a coordenação do MCTIC E com isso a gente ganhar mais força Para poder fazer esse diálogo E a grande resposta para a internet das coisas Muito bom que o Tiago já tenha antecipado Também essa intenção em decreto Nós também trazemos Como um esforço coordenado Que para a internet das coisas Seja taxação zero Para possibilitar que a gente Tenha pleno desenvolvimento do setor Então, Chico O PERT pode ficar certo De que ele dialoga absolutamente Com essa temática Que nós estamos discutindo Porque só vai haver Desenvolvimento de internet das coisas No Brasil Da forma que estamos esperando Se a gente resolver O problema da infraestrutura E se a gente resolver O problema da tributação E fico muito feliz Por ter contado com o suporte Do engenheiro Rodrigo Abdala Que veio do Senado Para trabalhar comigo E somando com os esforços Da equipe técnica da Anatel Que é muito competente A gente conseguiu fazer Esse projeto O PERT Que para mim É um marco importante Para direcionar as ações da Anatel E de todo o setor de telecomunicações Para o próximo período Acredito que É uma contribuição Inestimável Para a gente Poder dar uma resposta A esse momento Que o Brasil precisa muito De encontrar soluções Para permitir O desenvolvimento Da internet das coisas Obrigado, conselheiro Eu acho que É um assunto Que vem recorrente Em todas essas discussões Que a gente tem tido No passado Do painel Telebrasil A internet das coisas Entre as vantagens todas Que vai trazer para a população Para as pessoas Vai trazer também Esse mérito De destravar Essa questão Dos impostos Das tributárias Que as instituições tributárias É uma proposta dessa De trazer isso para zero Realmente é revolucionária E eu acho que Bastante almejada Por todo o setor De telecomunicações Eu queria mudar um pouquinho Aí do governo Para sair um pouquinho Para Agora Para as operadoras E queria perguntar Aqui ao Oscar E ao Fukuda Da Claro E da Oi Respectivamente Como é que As operadoras Estão se preparando E o que elas estão O que muda para elas Na operação delas A entrada Da internet das coisas Como é que vocês estão Vendo isso E como é que vocês estão Se preparando Dentro das suas empresas Para desenvolver Toda essa Essa gama De servidores Serviços De novas aplicações Que estão vindo Com a internet das coisas Talvez a gente pudesse Começar com o Oscar E depois A procura Bom dia a todos E a todas Bom dia A nossos colegas Aqui de debate Bom, primeiro Assim Eu ouvi Com uma imensa Satisfação E excitação A moratória De dez anos Que a gente ouviu Aqui do secretário E também As palavras Do conselheiro Aníbal Que são Bem Vamos dizer Motivantes Com relação A questão Todo do fúcio Que nós estamos Há vinte anos Nessa luta Para tentar Utilizar esses recursos Agora Com relação Especificamente O que Que as operadoras Ou mais especificamente A nossa empresa Tem Se preparado Nós temos Até dentro Mais especificamente Dentro da Embratel Existe um processo Profundo De transformação Da empresa De ela se tornar Uma empresa Não só de telecomunicações Mas uma empresa Também Que agrega valores Em outras camadas Do serviço E o IOT Está no topo Da busca E da necessidade De se desenvolver Hoje a empresa Já tem Linhas De produtos IOT Para saúde Para agricultura Para banco Para transporte Logística E assim por diante Agora Evidentemente Que na hora Que nós entrarmos Num mundo De 5G Num mundo De massificação Profunda De equipamentos E tudo Que já vem Tudo praticamente Conectado Nós vamos ter Um outro cenário Um outro padrão Coisas que a gente Nem imagina Que vão ser necessárias De se desenvolver Agora Tem uma coisa Que Que às vezes Eu sempre Insisto em Lembrar Que é uma coisa Que parece que é pequena Mas não é É a questão Da necessidade Cada vez maior De licenciamentos De torres Nos municípios Que sejam Facilita Que se facilite Mais esse processo Hoje em dia É uma verdadeira Vamos dizer Loucura Uma verdadeira calamidade Certas cidades Cidades importantes Para a gente conseguir Fazer esse processo De licenciamento Ou permitir Ainda tem aquelas Restrições antigas Apesar da lei Geral de antenas Que foi um avanço importante Ainda tem cidades Que você não pode Colocar herbe A tantos quilômetros De um hospital Tantos quilômetros De uma escola Tantos quilômetros De um posto de gasolina Tantos quilômetros De uma delegacia Que você não consegue Nem colocar quase que herbe Na cidade Além daquelas cidades Também tem questões De patrimônio histórico Então E se a gente Não tiver isso Resolvido Para a implantação Do 5G Nós vamos ter um problema Europa e Estados Unidos Já estão falando Em carro Que caminha sozinho Sem motorista Se a gente Não conseguir resolver Destravar No âmbito municipal A possibilidade De colocar infraestrutura Nós vamos ter Uma dificuldade Para se apropriar De forma Substancial E completa Do 5G Aí eu faria A seguinte pergunta Será que Seja através Do ministério Ou através Da Anatel Nós não conseguimos Juntar esforços Porque isso é Uma questão Muito de conscientização Dos prefeitos E de alguns E da câmara De vereadores local Da gente tentar Juntar esforços Para fazer Visitas A essas cidades Fazer seminários Ou se associar Aos prêmios Que são feitos Pelos nossos sindicatos Para cidades Que permitem Mais a conectividade Porque sempre Um timbre Da Anatel Um timbre do ministério Faz uma diferença Muito grande Então Esse lado É importante Se vocês puderem Nos ajudar nisso Vai ser muito importante Para esse desafogamento É uma coisa simples Até de fazer fácil Mas que Vai ajudar muito Obrigado Obrigado Oscar Fuguda por favor Bom Antes mais nada Oi para todos Bom dia Agradeço a participação De todos vocês Aqui nesse painel O IOT Traz um universo De possibilidades A serem exploradas Pelo operador Então em toda a cadeia Que vai desde a conectividade Até a oferta De serviços Finais para o usuário São oportunidades Que são exploradas Que podem ser exploradas Pelo operador Então dentro da UO A gente vem trabalhando Desde a questão Da conectividade Até a oferta Do serviço Nós temos já Um portfólio De serviços De IoT Já sendo ofertado E para isso Foi necessário o que? Primeiro Trabalhar na infraestrutura De rede Ou seja Propiciar Condições Para que a rede Possa ofertar Esse serviço De IoT Então nós estamos Trabalhando também No desenvolvimento Do ecossistema De conectividade Para IoT Nós desenvolvemos Na Oi O primeiro laboratório De open labs De IoT Para certificação De dispositivos De Nairombe De IoT De Catmium Esse trabalho Que foi até citado Na apresentação anterior Pelo Tonís Da Nokia Nós estamos desenvolvendo Agora toda a parte De evolução da rede Para suportar Os dispositivos de IoT Em cima da rede móvel Ou seja Implantando Novas funcionalidades E suporte ao Catmium E suporte ao Nairombe Da IoT Que são as próximas Evoluções Para que a rede móvel Possa suportar Efectivamente Os dispositivos de IoT É importante lembrar também A introdução de plataformas De controle Para que Efectivamente A operadora Possa fazer Gestão desses dispositivos E fazer Entrar Efectivamente Na prestação De serviços Ou seja A adequação Da rede Para que ela possa Então introduzir Serviços E aplicações Para a IoT E explorar Tanto as oportunidades Vamos dizer assim Do serviço Provavelmente de IoT Como também Das oportunidades Horizontais Que a IoT Traz para a operadora Por exemplo Exploração de serviços De TIC De hosting De dados De serviços De data center Serviços De Big data De analytics De segurança São serviços Que são interessantes A serem emprestadas A provedores De conteúdo Provedores de aplicação Então são O que nós chamamos De oportunidades horizontais Então existe todo um leque De necessidades Em que a empresa Que vai prestar Agora nós Como operador Que estamos entrando Nesse novo mercado De IoT Ela precisa Estar se adequando Além disso Existe toda uma preparação Também do modelo operacional Do operador Porque nós estamos tratando Agora de conectividade De máquinas Como foi dito antes Máquinas não ligam Para o call center Para reclamar Da linha Máquinas não ligam Para o call center Ainda bem Então é necessário Você ter recursos Na rede E efetivamente Modelos operacionais De manutenção De controle De dispositivos Na rede Para que Também possa Ser suportado Pela operação Da companhia Então muitas vezes A gente tem que criar Modelos operacionais De serviços da IoT Que vão ser prestados Por terceiros Em termos de Desenvolvimento De algumas aplicações De devices Ou devices Que são utilizados Por terceiros E que é onde a Oi Entra com oferta De conectividade E gestão De dispositivos Então existem várias formas Existem vários modelos De negócios impossíveis Hoje de serem explorados Com a IoT Seja através Desenvolvimento próprio Da operadora Como também através De parcerias Com terceiros Então a gente vem desenvolvendo Também parcerias No sentido de Trazer as aplicações Através do projeto 8 Uma iniciativa 8 De trazer esses parceiros Para que possam desenvolver Esse não só O sistema da IoT Mas também trazer Novas oportunidades De negócio para a operadora Então é um trabalho Que está em curso E eu acredito Que precisa muito Ainda ser feito Mas estamos aí Trabalhando no sentido De estar capacitando A rede Os modelos operacionais Desenvolvimento de serviços Daqui para frente Porque esse será o futuro Das operadoras O IoT é uma nova oportunidade Que tem que ser explorada E vai trazer novos negócios Aqui para a companhia Obrigado, Fucudo Eu queria mudar agora um pouquinho Para dar oportunidade Ao Ricardo Rivera Mudando para o BNDES Então eu queria perguntar Para você, Ricardo Vocês patrocinaram aí um estudo amplo Sobre a questão da internet das coisas Que foi feito pela McKinsey Por o CPQD E os associados Esse estudo foi publicado No ano passado Oficialmente agora No site do BNDES Recentemente Com o estado do site O resultado desses estudos Foram identificadas várias ações Foram identificadas As verticais prioritárias As quatro verticais prioritárias E agora Eu queria saber Como banco Como instituição financeira Como é que o BNDES Está se preparando Ou está pensando Em financiar Mesmo que eu não seja Infelizmente A fundo perdido Mas que seja financiado Um tipo de financiamento Até a melhoria Da infraestrutura De telecomunicações No país Como é que o BNDES Está imaginando Que isso vai acontecer Que ações A gente pode esperar Nos próximos segmentos Nos próximos meses Obrigado, Chico Parabenizar os organizadores Luiz Alexandre Samuca De fato, esse evento Tem tal altura Dos 20 anos Da privatização O banco Ele teve a felicidade De poder patrocinar Esse estudo E fazer em cooperação Com o MCTIC E agora ele atua Como um implementador Da política O banco também tem Esse braço De formulador de política Agora a gente Como implementador Da política Lá no estudo Estão citadas 60 iniciativas Que vão ser naturalmente Depuradas ao longo do plano São recomendações De iniciativas Que focam Naturalmente Nas questões transversais E críticas E críticas E aqui eu Destaco e faço coro Ao tema recorrente Aqui no evento A questão tributária É fundamental Para a gente viabilizar O IoT A exodisoneração Do Fistel Tal como É levar a internet De banda larga Em todos os Em uma maior parte Do país A gente massificar Na medida do possível São questões centrais Para a gente potencializar Os resultados Do estudo Não obstante O estudo também Ele teve uma Ao meu ver Uma felicidade De identificar Quais são as áreas centrais Que a gente deveria Focar a energia Que vão ajudar A resolver problemas Brasileiros A partir do IoT Foram quatro áreas Destacadas E dentro de cada uma Dessas áreas Tem objetivos estratégicos Específicos Para a gente Focalizar a atuação Das agências de fomento E iniciativas Do governo Nessas objetivos Estratégicos específicos Por exemplo Na área de saúde Está lá o objetivo Estratégico específico Que é o de Melhorar a efetividade Do tratamento De doenças crônicas Com a IoT Porque a gente já sabe Que tem tecnologia hoje Para ajudar E muito nisso A gente já sabe Que tem modelos De negócio possíveis Hoje Dada todas as restrições De fazer isso avançar E gerar impacto Para a sociedade brasileira Então a primeira iniciativa Que o banco vai lançar Já em começo de junho Aqui eu fazendo spoiler Spoiler do spoiler A gente está Aprovou em diretoria Mas está na reta final Aqui dos últimos detalhes Para lançar E vai lançar Talvez na primeira semana De junho É uma iniciativa Com fundos não reembolsáveis A gente não gosta Do termo fundo perdido Que parece que O recurso vai se perder Ele de fato Não vai se perder Ele vai alavancar Muitos resultados bons Para potencializar Esses objetivos estratégicos Específicos Ou seja A gente vai fazer uma chamada Para que se formem consórcios Com usuários De tecnologia Usuários Por exemplo Na área de saúde Poderiam ser hospitais Na área rural Produtores rurais Nas cidades Prefeitos E outros Usuários De tecnologia Com outros fornecedores De tecnologia Estimular a participação De startups E centros de tecnologia Por quê? Porque a gente entende Que o problema do IoT Para além das questões Transversais Tem o problema De ajudar a desenvolver A demanda E ajudar a desenvolver A oferta também Muitas tecnologias Estão sendo testadas Muita cooperação É necessária De diferentes atores De operadoras Com fabricantes De tecnologia Com usuários Pelo lado da oferta E pelo lado da demanda Há muita desconfiança Há muita preocupação Com privacidade Com segurança E essas barreiras Elas vão ser movidas Também no nível micro Vão ser resolvidas A partir do momento Que a gente experimenta E que a gente coloca Governo e setor privado Para olhar Essas experiências E identificarem Como é que A partir de projetos pilotos A gente consegue estralar Como é que a gente consegue A partir de uma experiência piloto Num hospital Para controle de diabetes Por exemplo Quais são os cuidados Que a gente tem que ter Em termos de privacidade Segurança Modelos de negócio Para eventualmente Transbordar isso para o SUS E levar isso Para a massificação Então os projetos pilotos Vão ser apoiados pelo banco Maiores detalhes Começo de junho Eu peço a todos Que fiquem atentos Porque é do interesse nosso Que participem Operadoras Fabricantes etc Não obstante Na agenda Desenvolver demanda E oferta Tem uma agenda De startups Claro O banco está fortalecendo A sua área de fundos A gente vai lançar Um fundo de venture debt Já lançou Efetivamente Vai entrar em operação Que é um fundo de dívida Para a empresa pequena Para que essas empresas pequenas Possam crescer Sem diluir seu capital Isso é super importante No momento Que elas tem que crescer Muito rápido No país Tem uma outra Iniciativa de capital Anjo também Que o banco vai entrar Para financiar as startups Enfim O banco está descendo Na cadeia de porte Para tentar atingir As startups De base tecnológica Que são fundamentais Para o IoT Uma outra agenda É a de financiamento A gente está buscando Identificar como A gente financiar A solução de IoT O banco Ele tem as linhas Finames Cartão BNDES etc Que financiam Equipamento Ou software Ou serviços Isoladamente Agora a gente precisa Aprender como financiar A solução de IoT Para ajudar no capital De giro desse fornecedor De tecnologia Para ele fazer o investimento Upfront Instalando o parque De sensores Em seus clientes E tem outra agenda Por fim Relacionada A cidade O banco tem na sua carteira Municípios e estados A gente tem o dever De ir melhorando E qualificando Os investimentos Desses entes federativos A gente está falando Da temática Naturalmente Smart City Mas de que maneira A gente prepara Prefeitos E governadores A investirem De maneira consciente Consistente Com sustentabilidade Econômica E na medida possível Política Então nisso A gente lançou O primeiro movimento Que foi a cartilha De IoT Para cidades Focada num passo a passo Pensando nos 5.500 municípios E vai começar A fazer iniciativas De financiamento Direcionada para cidades A gente acabou De lançar O BNDES Segurança No primeiro momento Ele tem uma preocupação Emergencial Com a temática De segurança Mas no segundo momento A gente começa A pensar Como é que a gente Bota a tecnologia IoT dentro dessa agenda Por fim Desculpa Me alongar Aproveitando Você deixou o gancho Da infraestrutura A gente Voltando ao tema FUS A gente tem Que consegue expandir O mundo todo Importante Importante Nessa discussão A gente não tem mais tempo Eu queria até reclamar Que o Samuel Que diminuiu de 45 Para meia hora O meu tempo Mas eu queria fazer Duas perguntinhas Fazer dois comentários Rápidos aqui Se pudessem responder A gente sabe Os operadores Mudarem essa posição De serem contra O home permanente Já vejo que não Mas podia comentar Rapidamente Oscar Não Vejo o seguinte Permitir o home Internacional Permanente Significa Que uma prestadora Sediada Em outro país Vai oferir receita De atividade De telecomunicação Primeiro Vai ofertar Telecomunicação Em território brasileiro Sequer Estando estabelecida aqui E Provavelmente A receita Vai estar lá fora Quer dizer Me parece impensável Uma coisa dessa Não tem sentido nenhum E duvido Que os Estados Unidos Permitam uma coisa dessa Estou falando dos Estados Unidos Porque a gente sabe Que tem uma operadora americana Que é uma das principais Lutadoras aqui Para conseguir implementar isso Me parece Uma aberração completa E outra coisa E usa um argumento Ah, o Brasil Vai perder A onda Do IOT E etc Não é verdade isso Hoje Já tem tecnologia E já tem chips Que estão vindo Totalmente programados Para qualquer chip Que vem embarcado E você conseguir Já programar Na sua rede Então Não existe Vem aqui no Brasil Se estabelece Não só Com Uma empresa de TV Para assinatura Vem aqui se estabelecer Prestar serviço aqui Com a gente Vai ver como é fácil Ok Então Sem chance De mudar Essa posição Claro Acho que é ruim Para o país A gente tem que fortalecer As empresas Que estão aqui Colocando Como o conselheiro amigo Colocou 30 bilhões por ano E fazer com que Essas empresas Que estão aqui Coloquem mais Coloquem 40 50 bilhões por ano Isso aí A gente tem que fazer Para atrair O investimento privado Cada vez mais aqui Ok Tem mais um tempinho Para uma pergunta aqui Só uma perguntinha Eu queria endereçar Para o Tiago Para o secretário Tiago Camargo Sobre essa questão Regulatória Do fluxo internacional De dados livres Qual é a posição De vocês Qual é a posição Do governo Em relação a isso Como é que isso Está sendo visto Hoje O governo Ainda não tem Uma posição Porque a gente Ainda depende Das casas legislativas Entrarem Em um acordo Em relação a isso Então O governo Tem articulado O que a Secretaria De Políticas Digitais Defende E a gente tem Defendido isso Em todos os fóruns Que a gente Articula Nacional e internacionalmente É um livre fluxo De dados Interfronteiras E a gente Tem trabalhado E proposto Junto a outros órgãos Ao CDE E a CEPAL A criação De um framework Regional Ou até mais amplo Que tem interoperabilidade Tanto com o GDPR Quanto o Apex e BPR O PPI japonês E outros regimes Já existentes O Brasil Eu me preocupo Com a ideia De restrição De fluxo de dados Eu acho que A gente precisa Hospedar mais E se a gente Quer hospedar mais A gente tem que trazer Também dados De Chile Argentina Paraguai Uruguai Então a gente Precisa de livre Fluxo de dados E a gente Não pode adotar Porque toda vez Que tem uma revolução Econômica Industrial Alguém ressuscita A ideia De nacional Desenvolvimentismo E de se fechar Mais e mais Existe um nome Para quando você Faz a mesma coisa Várias vezes Esperando um resultado Diferente O nome é governo Vocês que pensaram Burrice Vocês pensaram errado Então Mas parece Muitas vezes parece Não dá para a gente Achar que se fechar É o caminho Mais uma vez Porque não é Essa é a primeira Revolução industrial Que acontece Das quatro Já que a gente está na quarta É a primeira Revolução industrial Que acontece Ao mesmo tempo No mundo inteiro E é a primeira Que todos os países Tenham a oportunidade De se desenvolverem De surfar junto Porque é a primeira Revolução econômica Industrial Que não acontece Por acumulação Ela acontece Por disrupção E acontecendo por disrupção É mais provável Que aconteça Em países Que já investem muito Mas não é um impeditivo Que aconteça No Brasil Ou em Moçambique Então Eu não quero impedir A onda Eu quero surfar E por isso É que a gente Defende muito aberto E muito fortemente Livre fluxo de dados Entre a fronteira Ok Muito obrigado Infelizmente O nosso tempo Já se esgotou Há mais de 15 minutos Queria agradecer A participação de todos Pedir desculpa Por ter excedido Um pouco mais do tempo Obrigado 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 Obrigado